Uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas e 5 pessoas feridas na noite deste domingo 7 de janeiro, na rodovia BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 quilômetros de Salvador. Segundo informações do coordenador da Brigada Anjos Jacuipense, Lúcival Souza, que atuou no resgate das vítimas, o acidente aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos, na altura do quilômetro 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido Jacobina. As 25 vítimas que morreram são 22 passageiros do ônibus de passeio e 3 pessoas que estavam no caminhão. 23 delas morreram no local do acidente e duas após ser levadas para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o que causou a batida. O caminhão transportava mangas. A Polícia Rodoviária Federal informou que algumas das vítimas foram transferidas para hospitais de Salvador e Feira de Santana. De acordo com a PRF, a pista por volta das 6h30 da manhã desta segunda-feira seguia interditada. Segundo informações, os passageiros do ônibus passaram o final de semana na praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, e tinham Jacobina onde moravam como destino. Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou a tragédia e decretou o luto oficial de três dias no município. As causas do acidente estão sendo apuradas. Em breve, aqui no canal Radar do Vale TV, mais detalhes sobre o acidente e a identidade das vítimas. Agradecimentos a cura a gente da Agradecimentos. Agradecimentos a cura a gente do e o acompanhamento de segurança. Agradecimentos a cura a gente daследование de работу efeira. Agradecimentos a cura a gente do e o acompanhamento de segurança. Agradecimentos a cura a gente do efeira a gente do título e de acordo com a gente do efeira.